O dia que se voltou Depois que eu perdi meu fim Eu passo o dia vendo na janela Olhando naquela estrada Ah, que saudade dela Olhando naquela estrada Ah, que saudade dela Minha vida é mal errada Me tornei um pouquinho de valor Falhando nas sociedades Sem meu bem, meu destino mudou Malvado a sociedade Sem meu bem, meu destino mudou Se uma dica o meu bem matasse Eu deixava de vez a bebida Um cigarro e um bicho no jogo Eu lhe dava outra vez, minha linda Um cigarro e um bicho no jogo Eu lhe dava outra vez, minha linda Meu bem, meu destino mudou Segura só em cara E a mais aumenta assim, ó Eu lhe dava outra vez, minha linda Eu lhe dava outra vez, minha linda